O amor é teu 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 teu O amor é 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 teu 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 O amor é teu 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 teu Obrigado. 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 Eu tenho uma grande força para você. A força para você. Eu não estou. Eu estou aqui uma faculdade de fazer um companheiro que você sabe. Mas nós vamos em casa mais nós não estamos falando agora em 2023. Nós estamos falando isso já disse milagros. O que é que é que é isso? Não é o que você quer dizer que está aqui. Não há nem o plesso de dizer que está aqui. Eu não sei que o filho é só que eu quero dizer. E o filho é só que ele morreu por mim aqui na vida. Nós estamos de cale-lo. Com certeza o que está aqui na vida. Você está! E por que você quer dizer? Você quer dizer que está aqui? Você quer dizer que está aqui? Nós, pelo sang do de agonha e pro dano do seu coração. E nos caras de equidade, ou seja, não tem ou não? Nós temos ouvido pelo sang do seu reino e pelo teôo que nossa boca. M. Sotromi, au revoir jeudi miracle 2022. Sois o bem venido, jeudi miracle 2023. Sois o e âmbilo,-Como-no-ba-miracle, Sois o vivro ma croix, M. Sotromi, ao revoir Jeudi, Eza, na protocolo na bisous. Eza, na securita na bisou. Efunmo na makakonyon se kamama, na koumo na yesu keusoh. Merci mela makina yesu, Napo yipoti kala, Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.